Oi meninas, hoje eu venho com um box que veio esse pacotinho aqui, veio lá do site do Aliexpress e eu não sei o que é, veio super rápido, diz aqui que é acessórios, aqui atrás e veio tudo certinho, o código de rastreio não funcionou, não informou e eu tô super ansiosa pra saber o que é que tá aqui nesse pacotinho, porque eu comprei tantas coisas que eu nem me lembro o que eu comprei então eu vou abrir com vocês veio assim, tem um pacotinho aqui Ai gente, super embaladinho, é um relógio, eu imaginei que fosse um relógio é um relógio de leopardo ai que lindo super lindo, ele é assim ó então ele é dourado aqui com uma cabeça de gatinho e a alcinha assim, ele foi super barato foi uns 2 dólares e pouquinho, 3 dólares, eu não lembro, mas eu vou deixar aqui embaixo a loja que eu comprei tudo, tá? muito perfeito material muito bom parece que é um couro fake com verniz aqui e assim aqui veio com uma travinha, ó do ponteiro gostei bem diferente grandinho é um relógio não é tão pequeno, ó a aqui a o negócio dele aqui menino, seu nome? esqueci e eu amei, amei mesmo nossa, veio super rápido gostei bastante mesmo super recomendo bem feitinho tal gostei agora é só usar pra ver qual a durabilidade dele então é isso menina um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau